Vamos lá turma, a fumaça vai me ajudar aqui, é? Então vamos lá, como é que a fumaça vai me ajudar? Tu vendo que o carro não tá saindo fumaça? Eu vou usar um equipamento aqui, ó, que vai fazer o motor me apresentar um vazamento de óleo através da fumaça que a máquina produz. Tá? É uma máquina ligada a 12 volts da bateria do carro, beleza? E vamos pôr a bichona pra funcionar aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui. E vou contar o que aconteceu com esse carro aqui. Bom, esse carro aqui tá fazendo fumaça, né? Tô escutando o barulho da máquina aí. Ela vai produzir fumaça, vai jogar pra dentro do motor aqui na parte de respiro, na parte de... Vamos dizer assim, não é na parte de lubrificação, assim, de pressão. Não tô num lugar da cebolinha de óleo. Tá? Eu tô colocando como se fosse dentro aqui do filtro, dentro da tampa do óleo, mas é pela... Pela vareta aqui, tá vendo a ferramenta aqui, ó, saindo fumaça, ó. Eu vou enfiar aqui pela vareta, né? E como ela entra fumaça pra dentro de toda a galeria aqui de respiro, ele vai entrar pelo respiro, vai entrar por dentro do coletor de admissão e vai sair um pouco aqui no filtro de ar, ó. Tá vendo? Normal, tá? Tá? Mas o que eu quero mostrar pra vocês é a fumaça onde o carro tá vazando. O que que aconteceu? Esse carro aqui veio com a tampa de válvula vazando. Ok? Nós identificamos que o cara tinha colado com um durepox, uma parte da tampa aqui, não sei o que que ele fez, que ele quebrou. E tava molhando muito o chão do cliente lá. Tinha que trocar a tampa, trocamos a tampa nova. Aí o cliente veio, Éder, o defeito diminuiu muito o vazamento, mas não resolveu. Eu falei, caramba, né? Aí eu olhei em volta dela aqui, toda suja de óleo. Falei, putz, a junta com problema? Arranquei a junta perfeitinha. Mas falei, ah, vou trocar a junta, né? Às vezes a junta da tampa de válvula que veio zero, a original, veio com problema, sei lá. Comprei uma junta original Ford de novo, de novo vazamento. Só que eu percebo que o vazamento é meio... Meio pra cima da junta da tampa, fica meio melado aqui, tudo aqui em cima, sabe? Falei, ah, não, vamos parar de sofrer. Fui lá, peguei uma maquininha de fumaça, então ela tá fazendo fumaça ali. E já já ela vai começar a sair fumaça pelo vazamento ali. Ela já tá fazendo um pouquinho de fumaça, mas o celular não está conseguindo pegar. Deixa eu só aumentar aqui, ó, o poder da fumaça, vamos dizer assim. Tá? A fumaça tá vindo ali porque o ventilador tá ligado. Senão a oficina aqui fica um terror. Vamos lá. Vamos fazer aqui a fumaça sair pelo lugar. Olha lá. Vocês já estão vendo ali? Ali, ó, é uma trinca na tampa de válvula nova, que foi comprada na concessionária. Olha lá. Então, desde que o nosso colom coloquei a tampa de válvula, por isso que a cliente falava que o defeito tinha melhorado, mas o vazamento ainda continuava. Porque a tampa de válvula veio com trinco. Olha ali. Então, como é que eu ia descobrir esse vazamento se eu não tivesse uma ferramentinha dessa, Olha onde ele vaza ali, ó. Então, fica a dica aí. Deixa eu desligar a máquina, senão eu vou morrer aqui dentro. Pera aí. Então, fica a dica pra vocês aí, pessoal. Tá? Porque a gente não fica sofrendo aí. Às vezes troca a peça do carro. A gente acha que é a tampa, não é? Às vezes acha que é a junta, não é? Então, pra matar o defeito, essa ferramentinha veio pra ajudar demais a gente aí, tá? Não tô fazendo propaganda de nenhuma marca de ferramenta. Acho que tô falando o quanto que isso nos ajuda. Tá bom? Hora de trabalho é muito caro. Então, facilita pra gente, barateia pro cliente. E a gente não fica aí sofrendo à toa. Beleza? Não esqueça de dar like, inscrever no like, compartilhar, comentários. E tamo junto. Um abraço. Fui.